Aconteceu outra vez. É, no Vale do Aço uma pessoa caiu no golpe de uma mulher dizendo que é funcionário do banco. Ah, meu Deus. É duro, né? A vítima seguiu passo a passo. Entende? Faz isso. Pra não sei o que. Perdeu oito mil reais. Pra você é pouco? Ah, tá. Porque pra mim é muito dinheiro. O caso aconteceu em Patinga e é pra lá que a gente vai. Aqui é o Vivaço. Chamar de volta Marcos Lessa. É, Marcos, não sei o que aí, mas oito mil me aperta. Misericórdia. Outro golpe? Pois é, Nico. Mais uma vez, outro golpe. Como você disse, né? Oito mil reais a gente não se encontra facilmente por aí. Olha só, esse caso aconteceu no bairro Vila Celeste. O cidadão é desse bairro. É um homem de 59 anos. Ele acionou a polícia militar e disse para a PM que esse golpe aconteceu da seguinte forma. Uma mulher ligou pra ele, mandou uma mensagem dizendo que era funcionária de uma agência bancária. Na verdade, era uma falsa funcionária de um banco aqui do município. Essa mulher disse que foi aprovada uma compra no valor de mil e novecentos reais na conta corrente dele. E se caso ele não reconhecesse essa compra, ele poderia entrar no aplicativo do banco e fazer o cancelamento dessa compra. Ok, claro, esse homem não efetuou nenhuma compra no valor de mil e novecentos reais. Então, ele foi lá, baixou o aplicativo do banco e essa falsa funcionária do banco disse que ele deveria seguir ali umas orientações no aplicativo para assim cancelar essa compra, essa possível compra que ele teria feito. Ok, esse homem então foi ali e seguiu as orientações, mas presta atenção. No momento em que ele fazia ali o cancelamento, na verdade, Nico, ele estava, era fazendo uma transação. Ele recebeu um link que foi enviado por essa falsa funcionária da agência bancária e esse homem foi ali então tentando cancelar essa possível compra. Portanto, ele fez ali então o cancelamento. Quando ele puxa o extrato da conta dele, ele viu que foi ali transferido oito mil reais. Foi quando percebeu, claro, que ele caiu em um golpe, entrou em contato com a polícia militar e disse que ele não tinha feito nenhuma compra nesse valor. Bom, aí a gente sempre passa aqui as informações, já fizemos várias matérias a respeito disso, de golpes e os bancos alertam, orientam os clientes que não fazem esse tipo de serviço, não fornecem senha, não ligam para os clientes, passando informações via WhatsApp, via aplicativo, ligação e mesmo assim os ex-telionatários insistem em fazer o alvo ali, principalmente os idosos. Inclusive, Nico, a gente conversou recentemente, estamos preparando um material sobre golpes que tem ocorrido com frequência aqui na região do Vale do Aço. Os idosos são alvos frequentes dos ex-telionatários aqui na região do Vale do Aço. Estamos preparando esse material que a gente vai veicular aqui em breve, tanto no Balanço Geral quanto no MG Record. Então, fica aí o alerta para os clientes de agências bancárias que as agências não fazem esse tipo de serviço. Então, a palavra de ordem é alertar e ficar em alerta por conta desses golpistas que estão agindo frequentemente por aí. Eu volto com você, Nico. É tanto que você está preparando o material, né? Sobre golpes, do plural, né? Do plural. Minha mamãe, Marcos, a dona Irassema, ela quando vai ao banco lá, ela leva a minha irmã, Raquel, né? Os irmãos estão querendo que leva todo mundo. Nós somos sete irmãos, entendeu? Agora, quando a mãe for chamada para cadastramento, vai os sete filhos ao lado dela, vão chegar lá no banco. É lá, é lá, assinando, olhando tudo direitinho. Agora, esse negócio pelo telefone, não faz isso não, gente. O problema, o La Monia falou aqui, Marcos, não é perder oito mil, é o tempo que demora para juntar isso oito mil. Para eu juntar oito mil, demora uns dois anos, viu, Marcos? Hã? 24 meses? Pois é, é isso aí. Para eu juntar oito mil, misericórdia. Marcos, Marcos, fala para esse povo parar de cair no golpe aí, Marcos. Depois você volta aqui no BG.